Olá a todos, e lembram quando Sonic Riders era uma série aqui nesse canal? Pois é, nem eu. Então, dessa vez nós faremos Sonic Riders, o modo de história, porque eu posso fazer e eu quero fazer. Isso vai ficar meio redundante, considerando que eu já fiz as duas copas, mas... Enfim, pelo menos nós teremos a história dos heróis. Eu comecei um negócio novo pra poder ver a história desde o começo e liberar as coisas junto também. E daí, logo em seguida eu faço o Mission Mod. Provavelmente não hoje, porque daí eu vou estar bem cansado, dependendo do quanto eu jogar isso aqui. E aí, Tall Tales, o Knuckles e o Sonic vendo o Menis, quando o Oh Noon tem pessoas quebrando o vidro de um plédio. E eles tem uma esmeralda, aparentemente. Como eles conseguiram? Bom, eu não sei, a equipe do Sonic é meio que imbecil. E é disso que ele está falando agora. E lá vai o Sonic fazendo o que ele sabe fazer de melhor, que é correr. Por isso que ele é o Sonic, né? É por isso que o Sonic existe, porque ele não tem outro propósito na vida dele, a não ser correr. E o Knuckles, bom, perdeu o propósito dele, porque ele não está cuidando da Master Amador. Então, enfim. Oh, e agora ele viu um símbolo. Meu, toda essa cena de perseguição é uma maravilha. Agora o Sonic resolveu pegar uma guia, porque aparentemente ele não é a coisa mais rápida do mundo. Ele não pode absolutamente correr por entre os carros, mas detalhes. Sonic não tem muita consistência na história. Esse é um jogo de corrida. E acho que ele quis dar chance para os caras por algum motivo. Mas, enfim. Oh, ele passou o Jet! Falando nisso, esse é o Jet. Realmente todo mundo conhece os personagens de Sonic Riders, então eu não preciso explicar nada. E agora ele fez um ataque de anime! Ou Toe-hole. Se bem que Toe-hole é basicamente um anime. Ah, e agora ele falou que o Sonic não é rápido e ele está depressivo por causa disso. Não, não é competição. É só você correr e dar uma voadora na cara dele. E aí está o nosso vilão em uma qualidade não muito boa, porque esse jogo é meio que estranho. E tem uma imagem do Sonic Heroes com a Sonic Adventure de fundo ali. Sonic fazendo propaganda para jogos de Sonic, porque assim... Oh, e é verdade, tem história também. É claro que sim, Eggman. Você vai fazer um torneio porque você pode, né? Tá bom. Então qualquer um pode concorrer. Oh, você tem que pagar com uma esmeralda do caos. Eu nem imagino o que vai acontecer depois que tudo isso acontecer. Aliás, essa dublagem é o Ryan Drummond? Eu tenho quase certeza que não. Provavelmente essa aí que está tocando agora do Eggman é o Jim Briston? Não lembro o nome dele. Que é o Eggman antigo do Sonic Adventure. Oh, ele viu o Jet aí! E é claro que o Sonic vai entrar porque ele quer vencer o Jet a qualquer custo. Mas, é, se for o Jim Briston, legal. Jim Briston, é. Eu lembrei do nome enquanto eu pensava. Yes, enfim, Metal City. Todo mundo conhece Metal City. E, aparentemente, só o Sonic quis concorrer nessa corrida. O resto é tudo robô do Eggman. Vamos tentar pegar os caminhos altos aqui. Bom, eu levei um C. Que pena. Bom, isso é porque eu falhei nas coisas. Oh, não! Perdi aquele negócio de 100. O que é, de certa forma, bom. Porque quando você perde a coisa de 100 aqui, é meio que ruim também. Porque, é, às vezes quando você está com pouco ar e você, é, pega 30 anéis, você recupera automaticamente. Como agora. Porque, é, você evolui de nível. Mas, se você pegar aquele 100 já de cara, você não vai evoluir. Então, se ficou sem ar, você fica sem ar e você perde. Eu acho que esse aqui vai ser uma moleza completa. Basicamente. A única fase que pode dar algum problema para a minha pessoa é a fase Dark Desert. Que, até mesmo nos dias de hoje, eu tenho problemas. Mas, enfim. E, como eu disse, esse aqui vai ficar meio redundante. Mas, o Mission Mod vai ser meio que uma aventura. Eu espero também que não fique muito repetitivo. Porque eu lembro que as missões eram repetitivas. Mas, é, acho que a dificuldade dos desafios podem ser o entretenimento com vocês ficando frustrados. E eu rindo igual um louco. E ficando louco igual a um louco. Mas, é. Enfim. É, falando isso, acho que esse é o único jogo que eu realmente vi, é, de corrida. É, que eu realmente já fiquei embrasado o suficiente para ter moral de falar sobre. Porque, bom. Eu, quando era menor, eu não era o menino mais jogador de jogos de corrida. Bom, um dos únicos jogos de Play 2 que existiam na época eram os jogos de futebol. Essa porcariazinha aqui. Mortal Kombat Deception. Que, eventualmente, acho que eu vou trazer o Conquest aqui. Porque, é um Conquest que eu não lembro muito. Então, pode ser até interessante. Não tem. É, meio chatinho. Talvez, é coisa que o Vaberan deveria trazer. Porque, sei lá. Acho que encaixaria mais com ele. Mas, de certa forma, ia, ia. O Conquest do Mortal Kombat Deception é algo legal. Agora, o do Armageddon, isso sim, seria algo mais interessante aqui. E, ah, verdade. A corrida já acabou. E, tem uma cachoeira. Cachoeira, André. Aqui temos o trio dos Sonic Heroes. A Amy está aqui. Ela... Essa é a pessoa minha, mas é... Não, não. Acho que é a pessoa minha. Eu ia falar que os caras... Que os caras têm a perna mais longa. Mas, é claro que eles têm a perna mais longa. Porque isso aqui é... Depois do Sonic Adventure e Menace. E, é claro, a Amy saiu só porque o Sonic está aqui. E o... Olha o Mark. Ei, Mark. Future City? Hmm. E agora, revelando o plot dos... Dos Babylon Rogues. E acho que eles traduzis como... Ladrões da Babilônia. Que expansão de plot. Ladrões da Babilônia. Oh, ladrões lendários. Oh, ladrões lendários. Oh, ok. Olha, Tails, você não poderia construir um... Um rastreador pra ir lá nesse lugar. E tipo, meio que achar a terra perdida. Mas, enfim. Na coisa não aguenta nerd isso do Tails. It just works. É a frase... Correta. Pra você traduzir. Mas seria hilário. Se tivesse, sei lá, uma nota do Tails. É... Como... Por que que essas merdas flutuam? Além de ser, tipo, só essa piada... Piadesca aí. Olha, nisso... Aparentemente... Ah, é verdade. A... O Evan, ela é meio que uma... Uma nerd nerdosa. E ladrona. E agora ela tá debochando dos caras. Oh, vocês não vão ganhar porque... Negócio. E vejam esse ponto vermelho... Na... Na prancha do Tails. É do Tails ou do... Pera, não é do Tails não, né? Não, é na prancha do Sonic. Prestem atenção nesse ponto vermelho, pois ele será bem útil pro futuro. E o Tails ficou bravo porque... A reputação dele está em jogo. E agora... Corrida. Termine entre os três primeiros. Mas pra Fiqueira também é outra coisa... É o Black Knight simples. E só o Tails resolveu concorrer aqui. Meu, o Eggman deve tá meio triste aqui. Bom, ele não tá triste porque ele conseguiu as esmeraldas, mas... Bom, só... É, deixa eu calar. Porque ele não vai ficar triste por gente não ter concorrido no bagulho dele se ele conseguiu as esmeraldas. Que era o propósito da merda inteira. Porque ele absolutamente não precisa da esmeralda para fazer nada. E a terra de Babilônia e os jardins das Babilônias nunca vão ser revelados por causa disso. Do que que você está falando? Isso é apenas invenção da sua cabeça. Mas enfim, é que é só você seguir reto e... Ganhar. Literalmente, todo e qualquer... É jogo de corrida. Mas... Mas enfim... Voltando a falar um pouco mais sobre... Minha experiência com jogos de corrida. Eu já cheguei a ter a chance de... Experimentar Need for Speed Underground 2. Mas... O CD meio que... Teve a infâmia de pegar apenas uma vez e depois... Nunca mais pegar na vida. Eu lembro que eu até entupi o CD de álcool. Porque uma vez eu fiz isso em um CD de álcool e... Deu certo. Mas ao mesmo tempo... Olha o que que eu fiz aqui. Olha o que. Bom, isso aqui é meio que uma... Não importa muito, mas... Foi uma coisa que eu fiz. De fato. Mas... E é verdade. Pulando um pouco do assunto... O Tails... Os tipos Flyer são um tipo que pode bugar bastante. Eu nunca me senti... Me senti muito incomodado pelo fato de eles bugarem bastante. Porque tem pistas que eles meio que tem uns atalhos absurdos. Que chega até meio desbalanceado algumas pistas aqui. Mas enfim... Mas voltando a Need for Speed... Bom, eu enchi o negócio de álcool e ele nunca mais pegou. O que é engraçado. O que é engraçado. Porque eu fiz isso... Isso é exatamente a mesma coisa com o Guitar Hero 2. E funcionou. Acho que é por conta do CD ser diferente. É... Eu não sei... É tipo... CDs... Dourados... Os meus CDs dourados... Eles duraram até uma eternidade. Mas os outros CDs... Eles... Não, não. Não resolveram não durar. Tipo... Eu sei que existe... Que toda aquela teoria de... Ah... CDs dourados não duram mais. É mito. Não sei o que. É a mesma coisa. E tal. Mas... É... Tem sim uma diferença. Pelo menos de qualidade. Ou... Eu posso estar completamente errado sobre isso. Mas é uma coisa que... É... Na minha percepção... Dá... Dá a impressão que sim. Tem uma coisa de errado. E agora nós temos o Knuckles... Passando pela fábrica. Aí. Com uma coisa... Oh, eles trombaram. Aliás, o que que é feita essa coisa? É feita de... Metal? Plástico? De... Pau? Eu não sei. Ah, não. Agora eles vão brigar. Fala nisso. Eu adoro a dublagem do Storm. Gostamos de... Oh, não. E o robô foi atingido. O pobre robô vermelho. E agora Storm. Boom. Meu, isso é briga... Isso é briga... Isso é literalmente briga de chaves. Briga de chaves em Sonic é uma coisa. O que? É verdade. O Knuckles, ele tem... Ele tem uns dantes bem cerradinhos. Parecendo... Aqueles... Aqueles... Compactadores da vida. E agora eles vão correr. E... Ironicamente, o do Knuckles... O... Do Knuckles, você tem que chegar... Em primeiro. Porque... Ele não admite chegar entre os três melhores. Porque sim. Não keep my way. Bela frase de efeito. Ah, não. Merde. Primeiro dia que acontece comigo hoje. Meu, o Knuckles, ele ruge pros inimigos. Meu, ele é... Ele é um competidor selvagem, de fato. Grande Knuckles. Um homem selvagem. Ok, vamos fazer a curva aqui. Só apertar os Lzinhos. Por cima... Não. Meu, eu sempre me confundo. Porque, tipo, tem algumas... Oh, o quê? Eu caí de pé. Não interessa se eu cair na turbulência. Jogo mentiroso. Bom, mas enfim. É... É, em algumas... Em algumas rampas você tem que apertar pra cima. Em algumas rampas... Oh, oh. Oh, oh, oh. Isso é uma coisa. Oh, oh. Eu estou envergonhado de minha existência no mundo agora. Bom... Solta. Solta. Não. Ok. Agora temos problema. Eu não peguei o 100. Eu literalmente não peguei o 100. Ok. Agora nós podemos ter alguma dificuldade na coisa. Isso é meio que irritante. Que seja por uma besteira tão grande. Mas eu não esperava que eu ia ser atingido ali. Mas, enfim. É que me irrita que às vezes tem que ficar... Pra lá e pra cá apertando as coisas. Mas eu sinceramente prefiro isso do que o sistema abaitolado do Sonic Zero Gravity. Que é só você apertar o A na rampa e você vai alto. E a mecânica de gravidade... Vamos ser honestos. Ela é legal, mas ela não funciona exatamente bem. Funciona bem pra Speedruns. Isso é verdade. Mas ok. Aqui, se você vir aqui... Surpresa! Tem um... Um caminho secreto aqui. Por que tem o caminho secreto aqui? Bom... Porque sim. Não... Ele... Aparentemente eu acho que isso aqui é balanceado, né? Não sei se é realmente balanceado, mas... Tipo... Ainda mais considerando que já tem o caminho... Que é o rail mais rápido. Ainda tipo... Se você for power, você tem um caminho mais alto. Mas é... É... Falando nisso... É... Falando nisso não. Pensando bem... Aqui na... Na... No resto da corrida... O tipo power meio que não tem muita coisa que fazer. Mas o tipo... Fly até que tem aqui... E lá na frente tem o rail pro Speed. Então é... Então até que tem... Um propósito... De balanceamento. Olha aí. Será que eles... Como que será que eles balancearam isso aqui? Será que eu consigo pegar assim? Ok. Peguei, eu sei. Eu consegui. Não... Vou reclamar. Porque... Quem reclama de barriga cheia... Acaba vomitando no prato. Isso... Ficou meio nojento de se imaginar. E tem todos os motivos do mundo pra isso. Ok. O que será agora? Será que eu vou conseguir fazer a história inteira e o... Um episódio só? Não vou pagar copyright. Não vou pagar copyright. Não vou pagar. Aqui. Precisai. Tranquilo. E aí...